Essa dona é bagaceira, coração puro mas a mente é maluqueira Disposição é o que não falta a noite inteira Por fora é miga mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve e se olhar dela mata mais que mais Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, quero deixar um forte bate se você está inscrito Meu muito obrigado mesmo e vamos embora para mais um vídeo maroto de Eurotruque rapaziada Estamos trazendo aqui mais um mod muito top para vocês galera Estamos com esse atego 24-25, os créditos eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Beleza, para vocês poderem estar fazendo o download desse atego aqui Só lembrando que ele funciona na versão 1.26 do Eurotruque, fechou? Então galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezinho maroto que isso aí ajuda bastante mesmo rapaziada E se você for inscrito no canal, ative as notificações para você não estar perdendo os próximos vídeos aqui do canal E se caso você não for inscrito, se você gostar do canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá Bom galera, estamos com esse atego aqui então, dos correios Como vocês podem ver aí, o atego está top demais rapaziada Estamos aqui na nossa fazenda, os dois trabalhadores ali estão de boa né Só vendo aqui o caminhão novo da empresa, olha só para você ver Está muito top, o lameiro aí é realista tá A placa aí é de São Paulo, como vocês podem ver ó Suave na nave, aí sim, o caminhão está muito top Então os créditos eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, beleza rapaziada? E bom galera, quero falar para vocês o seguinte O Feno falou assim que a nossa ponte estava quebrada né O caminhão dele caiu aqui galera, nessa ponte E despencou, aonde zoou o Mercedes dele Ele fez um vídeo falando aí galera, do Mercedes tal Feno, não esquenta a cabeça não meu amigo, que o seu Mercedes já está na oficina Já está consertando a sua Mercedes, que diz você que vale 2 milhões de reais Mas a Mercedes não vale, não é tudo isso também Tem esse caminhão novo nosso, que acabou de chegar na nossa fazenda O caminhão nosso está a 0km, como vocês podem ver E ele não custou tudo isso Então o seu Mercedes está sendo consertado, beleza? E o Feno também falou que a galera aqui Acaba impedindo da galera vir trabalhar comigo Está todo mundo satisfeito Então para você também poder estar participando aí Trabalhar com o Matrix Games Então o currículo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Que vai ser o link desse atego aqui para vocês, beleza rapaziada? Então não vai na onda do Feno não, cara Que a ponte já está consertada Sobre os defeitos da estrada Aí já não é culpa minha, né? Olha só para você ver galera Muito top Então esse aqui é o caminhão da nossa empresa aí É só você vir trabalhar com nós E você está baixando aqui esse lindo truque aqui, beleza? Sem contar que tem outros tipos de carga também Muito top para vocês aí, fechou? Então eu espero que vocês gostem do vídeo galera Então vamos estar partindo aqui A gente vai indo até o centro do Eldorado Para a gente poder estar abastecendo aqui Colocar os nossos presentes aí Para fazer a entrega, né cara? Vamos estar passando ali na ponte Eu vou estar mostrando para vocês galera É que quando o cara é ruim de roda rapaziada Quando o cara é ruim de roda Vai capotar o caminhão mesmo Nunca aconteceu nenhum acidente comigo ali naquela ponte Não sei como que ele quebrou aquela ponte cara É passando daquele jeito, né galera? Você tem que passar na moral, cara Vai na moralzinha, de boa Sem pressa Entendeu? Centraliza o caminhão direitinho Vamos passar aqui para vocês verem Ó Tem que ser na moral, Feno Ó, de boa Ó Cair no buraquinho ali ele vai cair Entendeu? Mas só ir de boa que vai dar tudo certo Ó Eu não sei como galera É que ele caiu com o caminhão aqui, cara É tipo Ele meio que deslizou de lado, tá ligado? Então o caminhão acabou quebrando as madeiras mesmo, cara Mas se você souber passar Você não vai quebrar as madeiras, cara Eu vou estar mostrando no vídeo para vocês aí galera Aonde que ele fala da ponte Beleza? E só lembrando galera Que para vocês poderem estar conferindo aí Sobre a denúncia dele, né? A reclamação dele O link do vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Para vocês poderem estar conferindo lá Sobre o relato dele Do Mercedes dele ter caído, beleza? Ó Nós já quase enganchando ali Mas conseguimos, né? Aí tá vendo galera? Foi tranquilo, cara Foi de boa É que o Feno aí Ele é meio ruimzinho aí no volante mesmo Então é isso aí galera Eu vou estar ativando o G27 para vocês aqui então Para vocês poderem estar curtindo a viagem aí então Tamo junto rapaziada Então vamos lá para a nossa viagem aí Até o centro do Eldorado Para a gente poder estar abastecendo o nosso caminhão, né rapaziada? Prejuízo total para nós aí, né galera? Pô, infelizmente aí Mas já consertamos a ponte O caminhão dele já tá consertando Então vai dar tudo certo, né? E galera Lá no canal dele Ele tá fazendo um sorteio, galera De um G27 O que que é G27? G27 é um volante Igual a esse meu Que eu tô utilizando neste vídeo Beleza? Então um sorteio bem básico Que ele tá fazendo lá Ele também tá fazendo um sorteio De um Arte Cooler, rapaziada Vocês podem estar conferindo esse sorteio Então passando no canal dele Com o link que eu vou estar deixando aqui Na descrição deste vídeo, beleza? Então deixa eu só ver aqui A gente vai estar virando aqui à esquerda Vocês podem também estar visitando A nossa fazenda aqui, viu rapaziada? É só saber passar ali, cara Direitinho na ponte Que dá tudo certo Zatego aqui tá bonitão, hein galera? Vamos ver se a luz tá ligada Beleza Bom, tá deixando os faróis ligados aí Pra não ter problema pra nós aqui, né? Tá barulho louco, ó Barulho freio motor Vocês podem também estar conferindo aqui, galera Tá adquirindo esse mapa Mapel dourado aí Mapa bem top aí, rapaziada Recomendo pra todos vocês aí A tá adquirindo esse mapa Que é bem legal Então o truque aí vai de graça pra vocês Só o mapa Só o mapa que ele é pago Mas tem a versão free também A versão pra você poder estar fazendo Um teste aí no computador de vocês aí Pra vocês verem como é que Como é que é o mapa Um mapa bem da hora Então vale a pena Você estar adquirindo esse mapa aqui, rapaziada Fica até meio estranho Nesse freio motor, né? Olha só pra você ver, ó Caminhão dos correios Tá show, hein, rapaziada É só a buzina dele que é meio louca, né? A buzina é meio estranha Eita Tem o que? Três caras aí dentro desse carro, hein? Três caras, hein? Vai simbora, bicho Anda, meu filho A pista da total condição aqui Mas tá beleza, né? Tem um outro caminhão ali Carga perigosa logo na nossa frente, né? Então tem que respeitar, né? Então, rapaziada Eu vou falar aqui pra vocês Aqui a gente tá criando um canal Quer dizer, tá criando ou não Criamos um canal Lá no novo Novo site, né? Que é o É o DailyMonte Beleza? A gente então fez um canal lá Depois dê uma conferida, galera O link eu vou te deixar aqui na descrição Deste vídeo aqui Beleza? É um site, galera Parecido com o YouTube É uma nova plataforma aí Que eles tão falando aí Que é uma concorrência do YouTube Então depois dê uma conferida lá, galera Eu postei um vídeo lá Tranquilo É... Pode ser que eu trago mais vídeos lá Eu tava pretendendo trazer Pelo menos um vídeo por semana Tá postando lá na nova aplicativo Se vocês gostarem Curtirem, galera Deixem lá Aqui na descrição Fala assim Aí, Matrix Tô curtindo lá Pra ver se a conexão de vocês Aí fica boa Pra vocês poderem estar assistindo um vídeo Um pouquinho mais de qualidade Dependendo da conexão Da rapaziada aí Que estiver assistindo em HD Pode ser que trava o vídeo de vocês Então depois dê uma conferida lá, rapaziada Vou estar deixando o link aqui na descrição Se vocês curtiram Vocês falam que curtiu Se não, a gente fica por aqui mesmo Beleza? Só lembrando que é logicamente Eu não vou estar parando De estar postando vídeo Aqui no YouTube Tá? A gente só tá mudando Pra poder ver se Se é legal lá ou não Pra gente poder estar postando vídeo Pra vocês também Beleza? Então conto com o apoio de vocês aí É só clicar em seguir lá Faz primeiro a sua conta Aperta em seguir Que aí você já vai estar Praticamente é inscrito, né? Que lá a função é seguir Não é se inscrever Que nem aqui no YouTube, né? É um pouquinho diferente Reduzir demais ali agora, hein? Vamos aqui passar dos dois aqui Isso é louco, tio Nossa, assim, agora bem nessa curva aqui É complicado, hein? Tá vindo um caminhãozão lá Beleza? Passamos aí com segurança Então é isso aí, Fiane É isso aí, cara Seu Seu Mercedes já tá lá na oficina Já tá sendo consertado aí Que aqui não tem tempo muito, tá ligado? Aqui nós tem dinheiro Pra poder tá bancando, então Então Já foi pago, tá? Depois você pode estar retirando Sua Mercedes lá Já tá zerada, cara Já tá zerada Só não vale, logicamente Os dois milhões Mas ela vale um dinheirinho Maneiro Porque a gente deixou ela zero, né, cara? Tá zero bala, hein? Logo aqui, uma PRF bem aqui na nossa frente Pra tá segurando nós mesmo Eita, eita Nossa senhora Agora lascou Caraca, meu O que que a gente fez aqui? Caraca, velho Levar uma multa, meu Você que me dá Que a gente não levou multa, cara Não tem nem pra ver Qual que era o bairro Que a gente tá passando aqui, cara Deixa eu ver Eu acho que já Deixa eu ver aqui Eu acho que eu até errei Até o caminho, cara Vamos ver Aqui, os correios aqui, ó Tá indo certo Tá indo certo Aqui eu coloquei esses correios aqui Mas Na verdade é o de baixo O Mercês tá bem legal, hein, galera Curti pra caramba O Mercês, então vale a pena Você estar baixando aí Só lembrando também Né, galera Que é de graça, né, meu Então, cara Olha só pra você ver, galera Como é que tá esse Mercês, meu Muito top mesmo, rapaziada Show de bola, hein E essa PRF aqui Vai ficar na nossa frente Pra segurar nós, né Vamos passar aqui, né Que é o que permite A ultrapassagem Então a gente Não leva multa, né Desde que a faixa Permite, né Olha só O que aquele cara Tá fazendo, cara Tá conferindo ali O asfalto Eita, bicho pirulê Essa subidinha aqui Dá até um gelo na barriga, hein, galera Eita, bicho pirulê Eita, bicho pirulê Ô, louco, bicho Estamos aí Com 152 km por hora, hein Estamos passando aí Por fazenda Rodobrasil Olha o motoqueiro aí, ó Só soltando fumaça aí Da moto, hein Vai, meu filho Dê passagem pra nós aí Planeira aí Voo livre Voo livre Já estamos quase chegando aí Então, rapaziada Opa, segura, pior Albusão entrando aí Voo livre E aí Se bem que ele tá seguindo ali Ele tá de acordo com a pista Seguindo o limite de velocidade Nós que tá um pouquinho apressadinho Acelerando um pouquinho a mais A gente tá aproveitando e testando o nosso Atego 24 e 25 Então nós temos que sentar a amareta nele Pra ver se corre mesmo Pros trabalhador depois pegar o nosso caminhão E tá testando e falar Matrix tá aprovada A Brasília agora Estamos chegando Deixa eu ativar aqui o GPS Pra gente poder tá vendo aqui onde que é os correios Eu ainda não visitei os correios Galera aqui teve um acidente Uma vez Bem nessa estradinha aqui Uma vez o caminhão Faltou o freio Puff nesse porte aqui Se eu não me engano Esse vídeo tá aqui no canal O canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura, bichão Zerado, hein, galera Valeu A polícia, a polícia Nossa, chegando aqui na cidadezinha aqui Nossa Vai pescar o bastante, hein Agora estabilizou aqui um pouco Vamos ver onde é que tá os correios aqui, galera Eu acho que é aqui, ó É aqui mesmo os correios Chegando aí no correio Pra gente fazer nosso carrego, né Pra amanhã a gente tá saindo aí O caminho abastecido Pra gente poder tá fazendo a entrega, né A viatura, a viatura, a viatura, hein Então estamos chegando aqui, rapaziada Tá dando uma resinha O bicho tá pegando aí Então é isso, rapaziada Estamos chegando aqui no correio, então Se vocês curtiram o vídeo, galera Deixa aquele likezinho maroto Pra fortalecer o canal aí, beleza, rapaziada Mande pros seus amigos aí, cara Manda o vídeo aí Pra dar uma moral pra nós aí E só lembrando Mais uma vez Que o Mercedes do Feno Está, já praticamente já tá consertado É só ele vir pegar Beleza? E já era Tamo junto, então Já vou pedir desculpas aí pro Feno Tamo junto, rapaziada Então pra você poder tá conferindo A queixa dele, galera O link eu vou tá deixando aqui Na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, deixa seu joinha Fala lá que o Matrix Já mandou arrumar a Mercedes dele Tá tudo em paz E é nóis, rapaziada Então, forte abraço, todo inscrito Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Valeu, falou, fui!